O mercado municipal do café é uma das construções mais antigas de Paranaguá. Construído no século XIX, teve a conclusão das suas obras no governo de Caetano Munhoz da Rocha. Em sua arquitetura, observam-se detalhes de ferro fundido e arcos trabalhados, características do estilo neoclássico. Atualmente o mercado do café funciona como um centro gastronômico. Muitos moradores e visitantes mantêm o hábito de vir tomar o café da manhã aqui. Eles vêm saborear algumas delícias que são feitas há vários anos da mesma forma e conquistam até hoje admiradores. Desde o tempo que minha mãe era viva, morava aqui em Paranaguá e ela vinha à missa. Eu, como molequinho, fazia o café da manhã dos domingos aqui e isso tornou-se uma herança para a família também. A gente não mora aqui, mas isso aqui já é tradição já de muito tempo, desde os meus pais também. Então a gente procura agora, sempre está por aqui, trazendo meu neto também junto e a família quando vem para cá, a gente traz. Desde 15 anos eu venho tomar o dom aqui. E o que é o dom? Olha, é uma delícia. É uma sopa feita com rondache, esse caldinho aqui. Aí tem o macarrão que a Obassan, que é a dona proprietária aqui do restaurante, ela faz aqui na hora fresquinho. Aí tem esse moyashi, que é broto de feijão. Tem o camaboco, que é uma massa de peixe. Cebolinha verde. Essa alga aqui, que é uma delícia, é o nori. E o tempurá, que é um camarão empanado. Que tutes, como o pastel do cubo, a banana encapada e o famoso cafezinho, que não pode faltar, fazem sucesso. Eu adoro aqui, é um pastelzinho de carne ou de banana. Esses são os preferidos. A receita dos pastéis de carne e de camarão já passou por várias gerações. A maneira artesanal de prepará-los permanece. E a produção não para. A banana encapada vendida pela dona Alcione também é uma das preferidas. A receita é simples. Banana da terra, empanada em uma massa, que depois de frita em óleo bem quente, é passada no açúcar com canela. Ó, eu sei fazer a banana há 30 anos, né? Mas aqui no mercado eu estou trabalhando há 6 anos. No sábado o movimento começa logo cedo. E aos poucos as mesas onde as pessoas são atendidas ficam lotadas. O mercado municipal do café fica localizado na rua General Carneiro, sem número, centro de Paranaguá.